Qual é a música, sucesso de vocês, do passado, que não pode faltar de jeito nenhum nos shows que vocês têm? Eu não, 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 todo dia... Mania de você. É, que é a música que, nossa, senhora... É que ela até criança, né? São bebezinhos, né, sabe? Porque você não vem ficar comigo, baby, e que eu sou louca por você. Porque você não vem ficar comigo, baby, me alivia essa mania de você. Faça o que quiser fazer, diga o que quiser dizer, só me diga que eu não tô aqui. Depois de tanta luta, né, pra vocês chegarem onde vocês estão hoje, pra vocês alcançarem esse sucesso, qual é a mensagem que vocês podem passar pra quem tem esse sonho de fazer sucesso, de seguir carreira artística? Qual é a mensagem que vocês têm pra passar pra essas pessoas que estão em casa assistindo vocês agora? É a pessoa correr atrás, é correr atrás. Com certeza. Entendeu? Correr muito atrás. Você tem talento. Nunca desistir. Nunca desistir os seus sonhos, tá? E outra coisa que eu vou dizer, uma coisa pra você, assim, a pessoa que tem talento, a pessoa que tem talento mesmo, né, que é a pessoa que fala, eu canto e não canto... Não adianta, aí a pessoa, um papai e uma mãe que tem dinheiro, falar, você canta, filho, vai pra televisão e não tem talento. É a pessoa que tem talento mesmo, é correr atrás. Se você sabe que tem talento, corre atrás dos seus sonhos, não desista. E outra coisa, se você tem talento mesmo, quem tem talento não pisa em cima de ninguém. Quem tem talento não precisa passar por cima de ninguém. Gente, se você tem talento, você vai ter o seu espaço. Graças a Deus, neném, gente, eu posso dizer assim. E o segredo sempre é ser humilde. Ser humilde. É você estar no seu espaço. Claro, com certeza. Porque cada um tem a sua hora. Com certeza. É igual a gente. Graças a Deus, gente, todo mundo sabe, nós sabemos, a gente tem talento. Então a nossa hora vai chegar. Se a gente tá assim hoje, mais um dia a nossa hora vai chegar, porque só Deus sabe. A gente não pode dizer pra você, amanhã a gente vai ter... Amanhã eu vou conseguir o nosso talento de volta. Entendeu? Então cada um tem o seu espaço. Não precisa ninguém passar por cima de ninguém. É isso que eu falo pra vocês. Se você tem um talento, corre atrás, que um dia vai chegar. Só isso. Pepe, Neném, muito obrigado pela entrevista e pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Você também, obrigada. Pode falar, pode falar. Pode falar. Aproveitando, nós queremos agradecer ao nosso amigão, Dedé Machado. Produtor. Produtor, Dedé Machado. E a Viviane, né? A Viviane Lopes. Viviane Lopes, né? Viviane Lopes também. Um beijão. Ela sempre na correria com a gente aí, sempre. Coitados. Aturando a gente. Já deve estar com o cabelo assim já, ela já. A gente deve ter saciado. Eu quero mais essas meninas aqui, não. Mas não tem isso, não. A gente vai voltar. Nós vamos voltar. Deus quiser. E vamos infernizar vocês de novo. E da roupa. Um beijão pra vocês. O Empresas e Gente de Sucesso está quase terminando. Mas antes, acompanhe um vídeo motivacional que nós separamos especialmente pra você. O Empresas e Gente de Sucesso está quase terminando. E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Pense nisso Empresas e gente de sucesso Fica por aqui Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau